Olá, Ligodiva! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como eu tenho feito a minha umectação. É uma super dica, gente, pra quem faz cronograma capilar. É uma super dica pra qualquer um. Quem faz cronograma capilar, que às vezes tem dificuldade em achar uma máscara nutritiva, essa é uma super dica, gente. Óleos naturais, vegetais... Então, o que é a umectação? A umectação é a reposição de lipídios e massa. Ela nutre de dentro pra fora. E tem como tudo trazer de volta a umidade e os nutrientes. Eu amo, gente, fazer. Quando eu posso, eu faço de um dia pro outro, eu durmo no cabelo. Eu acho que meu cabelo amanhece extremamente sedoso, hidratado, nutrido, muito bom, alinhado. E o melhor de tudo, eu não sei, gente, meu cabelo não é oleoso, mas eu acredito que seu cabelo também... Se o seu cabelo for oleoso, não vai... Ai, meu Deus, não vou fazer porque senão meu cabelo vai ficar muito oleoso. É só você ter um cuidado na lavagem, tá? Que não vai ter problema. Então, gente, eu usei óleo, azeite de oliva, óleo de coco e amêndoas, óleo de amêndoas, tá? Eu fiz essa misturinha e fui passando no meu cabelo, iluvando, aquecendo bem o óleo, tá? E por fim, eu massageei o meu couro cabeludo, pra estimular o meu couro cabeludo, sabe? E aí, gente, uma dica que eu dou pra vocês... Ah, Andressa, eu não posso dormir com o meu cabelo assim, ou eu não tenho tempo pra ficar um tempo bom com ele no meu cabelo. É fácil, gata. Pega uma toquinha, sabe? Aquela toquinha de alumínio, deixa o tempo que você quiser, porque eu tenho certeza que se você colocar meia hora, uma hora, já vai ser de grande ajuda pra você. Então, gente, os óleos, eles têm ácidos e vitaminas que ajudam a reconstruir a superfície do cabelo danificado e protegê-los de danos adicionais, perda ou umidade. Gente, eu vou deixar mais informações pra vocês lá no blog, tá? Podem ter certeza. E eu ainda vou voltar aqui no canal pra falar separadamente sobre todos esses óleos, porque são, assim, incríveis. E são baratinhos, o que é melhor, né? De fácil acesso. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O cabelo fica extremamente alinhado, sedoso. O vídeo de hoje é esse, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei pra mim, compartilhar com todas as suas amigas. O meu contato vai estar aqui embaixo e o link do blog também. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!